Bom dia, bom dia. Gente, já tá no oitavo bolo do... Oitavo bolo. Do Cravo Dourado. Hoje quero parabenizar o meu esposo por mais longe de vida. Que Deus abençoe ele, que dê muita sabedoria. E agradecer pelo pai, esposo e amigo que ele é. Tá certo, Claudio? No sofão dos barrigos. Aí, ó, aí, ó. Eita, é show, papai. Tamo junto e misturado. Oitavo bolo. Oitavo bolo aí, ó. Oitavo bolo, papai. Não tem pra ninguém, ó. É sucesso. 45 anos de idade. 45 anos de idade. É o sucesso da Itapoca, papai. Vamos ter preço e qualidade. Cuida. Pode fazer fila pra gente comer bolo. Pode fazer fila. Pode fazer fila. Já tá no oitavo bolo. Patrocinado. Ó, já mandou comprar mais um. Cuida, galera. É show, papai. Tamo junto e misturado aqui, ó. Com a Paula, esposa do Cravo Dourado. É sucesso, papai. Não tem pra ninguém. É show. Tá bom. Tchau. Obrigado.